É, eu vou buscar minha presença Abrir o seguro e corrente, ó Deus, Fábio E o seguro e corrente, ó Deus, Fábio Não há outro lugar onde eu quero estar Tua presença me satisfaz, só Tua presença me satisfaz Não há outro lugar onde eu quero estar Tua presença me satisfaz, só Tua presença me satisfaz Não há outro lugar onde eu quero estar Tua presença me satisfaz, só Tua presença me satisfaz 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 Obrigado.